Aria VIP pros amigos, só o whisky e Red Bull Joga a Chaninha, joga o boom Joga a Chaninha, joga o boom Joga a Chaninha, joga o boom Encaixa a chota na piroca Ela bota ela pede, e não tira ela pede Bota, indo pra frente e patroa Faz o movimento que ela gosta Encaixa a xota Encaixa a xota na piroca Encaixa a xota Encaixa a xota na piroca Elas falam que quer um cara direito Mas a verdade é essa Patricinha gosta É dos cara que não pensa Braço todo tatuado Cabelinho na régua Se brotar na base Toma pau na goela Toma pau na goela Toma pau na goela Gostou da minha pica Então vai, ama ela Ela brota aqui no baile Doida pra jogar pra tropa Quer sarrar no parafão Quer roça no meu meó Até que menina pese pena Gosta muito de maconha Então senta, putona Quica, putona Então senta, putona Quica, putona Que se tu quer pirocada É isso mesmo que tu ganha Então senta, putona Quica, putona Então senta, putona Quica, putona Joga o skunk no backwoods Virar de chefe que nunca acaba Brota na base aqui menina Que o WJ te deixa marcado Brota na base aqui menina Que o VN te deixa marcado Na sua bunda eu só tapa Na sua bunda eu só tapa na rapa O cara que mais estoura música na internet May till next Então con sua bunda eu só faço pe calma E ainda não se Изraga é isso mesmo que tu ganha Então com 코로나 Pois vamos healthcare Que eu acho queесть Bom hum